a graça e paz amados de Deus você está no meu no seu nosso ponte teológico é meus amados para você que não conhece eu sou o pastor Anderson postamos aqui nas internets da vida compartilhando conhecimento é eu quero mostrar um pouco para você já tem essa obra mais de um ano é tem um review aqui no canal falando sobre toda a obra de São Tomás de Aquino né E hoje eu quero mostrar essa obra porque a editora Eclesiai publica né assim como as demais a toda a Suma Teológica em cinco volumes e esse complemento o sexto volume que a Suma contra os gentios que foi uma obra escrita separadamente né então é uma obra interessante 807 páginas da editora Eclesiai certo em broxura eu gosto bastante desse tipo de de material aquelas páginas né amareladas interessante para ler e nós vamos estar mostrando para você aí o sumário e lendo um trechinho aí é de um texto né eu tô tentando ler toda toda a Suma Teológica uma vez só então na Suma dos gentios eu estou na página 59 mas eu vou mostrar para você o sumário como é que ela trabalha né só lembrar você não deixe de deu de deixar o seu like aí é isso deu lá que se não você esquece você pode estar fazendo seus comentários com todo o cara em respeito perfeito lembrando você também que você pode nos ajudar aí a compartilhar este vídeo aí nos seus grupinhos WhatsApp Facebook tem muita gente né os evangélicos estão conhecendo agora né chamados pelos católicos católicos protestantes né os católicos não chamam de protestantes enfim que é um termo até muito em desuso né mas enfim somos muito mais conhecidos como os evangélicos né muitos estudantes estão conhecendo agora as obras de Aquino e está fazendo mais um vídeo para você conhecê-la um pouco por dentro certo eu lendo um texto para você então talvez aí muitas pessoas estejam desejosas de comprar né vem a obra toda né completo são seis volumes mas eu vou mostrar que a priori aqui um trechinho da Suma contra os gentios que seria o sexto volume que vem com as demais mais escritos né da Suma Teológica e aqui abaixo não se esqueça nós temos aqui o apoia-se né nos comentários você pode se tornar um apoiador do nosso canal a partir de cinco reais pode estar abençoando o nosso canal aí mensalmente cinco dez quinze vinte dentro das suas possibilidades aquilo que Deus colocar no seu coração fazendo isso você vai entrar para o nosso WhatsApp de tem breve vamos começar a sortear livro de teologia perfeito então vamos lá vamos mostrar aqui o sumário temos o sumário aí é livro um Deus introdução à obra Deus em si mesmo certo o interessante qual é o ofício do sábio capítulo 12 a intenção do autor nesta obra eu tenho aqui o pedido de introdução certo aí vem a primeira parte o ser de Deus a obra em si a partir da eu estou aqui eu vou ler um trecho para você e trabalha assim com assim ele expõe os argumentos contrários né as objeções primeiramente depois ele vem com a refutação certo a segunda parte a essência de Deus você pode parar o vídeo se eu for ler tudo isso aí vai ficar longo né Deus é infinito é para você que é evangélico não tem acesso não não tem essa obra ainda podemos dizer que a suma teológica então mais aqui não seria uma espécie de teologia sistemática dentro dos evangélicos certo compondo ali todo o corpo de doutrina e ela foi escrito para quem não sabe para novatos né para estudantes iniciantes na teologia e hoje muitos estudantes avançados avançados hoje o século 21 acha difícil de um complicado estudar aqui realmente ele vai me me esclarei filosofia e teologia a lei por duas coisas enquanto procede de Deus tem muita coisa eu vou passando aqui depois você pode parar o vídeo a segunda parte são das coisas as coisas criadas vistas sobre a luz da fé então tem muitos muitos tópicos você pode parar o vídeo aí porque são 807 páginas olha posso me deter muito senão o vídeo vai ficar longo tá vendo livro 3 as coisas enquanto se dirige para Deus esse livro que foi escrito como uma resposta né então mais aqui no para aqueles que levantavam objeções obviamente ao cristianismo então ele tenta e tem né penso eu que foi bem sucedido em escrever essa obra aí usando aí usando aí de seu artifício seu repertório filosófico teológico tratando de questões vitais aí e ao mesmo tempo para uma obra aqui para Deus governando todas as coisas logo aqui que trazia instruções e orientações para os seus alunos né terceira parte Deus governa os seres inteligentes ó muita coisa olha veja sumário grande né e aí ó livro 4 das coisas que excedem razão primeira parte sobre a trindade interessante ó é interessante né e aí o capítulo segunda parte encarnação e sacramento a encarnação do verbo e eu vou mostrar aqui os erros os maquinários sobre a encarnação o erro de fotino sobre a encarnação o verbo né de Cristo e fecha aqui ó terceira parte as verdades sobrenaturais sobre a vida futura olha que interessante ó o estado dos corpos ressuscitados será diferente do atual e os homens ressuscitados mortais a escatologia tá né e vamos lá eu comecei a ler então tô aqui na parte 59 veja só o nível de linguagem né ao ser de Deus que ele usa naquele tempo era para alunos iniciantes né vamos ver se aqui você deixa nos comentários aí para você quero saber a sua opinião para saber se ele usava uma linguagem tranquila deliciante vamos lá primeiro ele coloca objeção número um da opinião dos que afirmam que não se pode demonstrar que Deus é por ser evidente por si mesmo olha só número um pareceu como supérfluo para alguns que afirmam que é evidente por si mesmo que Deus existe o estudo dos que procuram demonstrar que Deus é de modo a não se poder pensar o contrário assim sendo nem se pode demonstrar que Deus é a posição resulta dos argumentos seguintes dois são ditas verdades por si mesmas evidentes as que sendo seus termos conhecidos imediatamente se conhecem assim por exemplo sabendo se o que seja o tudo e o que seja parte imediatamente se venha conhecer que o todo é sempre maior do que a parte acontece o mesmo quando afirmamos que Deus é ora designamos pelo nome Deus uma realidade acima da qual nada se pode pensar de maior certo que essa noção forma-se no intelecto de quem ouve e compreende o nome Deus assim sendo deve-se afirmar que ao menos no intelecto Deus é todavia não pode Deus existir apenas no intelecto isto porque aquilo que é no intelecto e também na realidade é maior do que aquilo que é só no intelecto com efeito o próprio significado deste nome está a dizer que nenhuma coisa é maior do que Deus e de onde conclui-se que é evidente por si mesmo que Deus existe o que já está de certo modo manifestado na pela própria significação do nome 3 além disso pode-se com efeito atribuir o ser a algo que não pode ser cogitado se não com o ser ora se se pudesse pensar em Deus sem o ser poder se ia também pensar em algo maior do que Deus mas isto vai contra o significado do nome Deus logo evidente por si mesmo que Deus existe 4 além disso devemos ser evidentíssimas devem ser evidentíssimas por si mesmas as proposições nas quais algo se se predica de si mesmo como por exemplo homem a homem ou se o predicado delas está incluído na definição do sujeito como por exemplo homem-animal ora antes de tudo conhece-se em a parte para depois de responder Deus é que o seu ser identifica-se com sua essência o que adiante veremos como se a mesma resposta fosse dada as perguntas é se é assim quando se diz que Deus é o predicado ou é idêntico ao sujeito ou pelo menos está incluído na definição do sujeito logo será por si mesmo evidente que Deus existe além disso as verdades naturalmente evidentes são conhecidas por si mesmas e para conhecê-las não é mistério um esforço de investigação ora naturalmente evidente que Deus é dado que o desejo do homem se distingue naturalmente para Deus como para seu último fim tal qual ver se há adiante logo é por si mesmo evidente que Deus existe ponto 6 além disso deve ser evidente por si mesmo aquilo pelo qual todas as outras coisas são conhecidas ora isto se dá com Deus com efeito assim como a luz do sol é o princípio de toda percepção visual também a luz divina é o princípio de toda percepção intelectiva visto que em Deus encontra-se em grau suprema a primeira luz inteligível logo é necessário que seja evidente por si mesmo que Deus existe 7 com esses e semelhantes argumentos alguns afirmam que Deus é um ser de tal modo evidente por si mesmo que nem se pode pensar o contrário refutação da opinião supremitida e da argumentação apresentada no capítulo 11 a opinião acima consignada origina-se em parte do costume segundo o qual muitos desde pequenos atualmente habituaram-se ao ver o nome de Deus e invocá-lo ora sabe-se que costume principalmente o que se radicou do homem desde a infância adquirir força de natureza daí acontecer que as verdades recebidas pelo espírito na infância tão firmes ele as possui como se de fato fosse naturalmente naturalmente evidente né por si mesmo aquela opinião em parte também se origina de não se fazer a distinção entre o que é simplesmente evidente por si mesmo e o que é evidente quanto a nós Deus ser com efeito é simplesmente por si mesmo evidente pois aquilo mesmo que Deus é também é o seu ser mas porque não podemos mentalmente conceber aquilo mesmo que Deus é ele permanece desconhecido para nós assim por exemplo que o todo é maior que a parte é simplesmente evidente por si mesmo mas tal expressão seria desconhecida para quem não concebesse as ideias de todo de parte em sua mente com efeito com efeito acontece ao nosso intelecto estar em relação às verdades evidentíssimas como a coruja em relação ao sol 2 também não é necessário que conhecida a significação do nome de Deus imediatamente se saiba que Deus é como pretendia o primeiro argumento em primeiro lugar não é evidente a todos mesmo os que admitem que admitem que Deus é visto que muitos dos antigos afirmaram que o mundo é Deus nem tampouco as diversas interpretações apresentadas por Damasceno para o nome Deus nos levam àquela evidência ele está fazendo a citação aqui da ponto 4 a citação de a fé ortodoxa também Damasceno em segundo lugar mesmo que todos entendam pelo nome Deus algo acima do qual nada de maior se possa conceber não é necessário que exista na realidade este algo acima do qual nada de maior se possa conceber de fato deve haver correspondência entre a coisa e o nome que a define contudo aquilo daquilo que o espírito concebe quanto ao nome Deus só se pode concluir que Deus existe apenas na nossa mente por outro lado não é menos necessário que o ser acima do qual nada de maior se possa conceber esteja na nossa mente pois bem de tudo isso não se pode concluir que exista na natureza algo acima do qual nada de maior se possa conceber e assim não haveria inconveniente algum para os que negam que Deus é isso porque não há inconveniente em se pensar em qualquer coisa superior a alguma outra existente na realidade ou na mente se não para aquele que concebe haver na natureza algo acima do qual nada de maior se possa conceber e aí ele vai tratando aí chega no capítulo 12 opinião dos que afirmam não ser possível demonstrar que Deus é a não ser pela fé é Matos eu quero saber o que você acha aí fácil, tranquilo, entendimento eu na minha opinião eu acho né que o cara é simplesmente gênio o linguajar dele é bastante complexo você tem que prestar atenção né porque ele apresenta argumentos contra e vem refutando às vezes parece que o argumento que é contra parece que é às vezes parece que é o que ele pensa mas não é verdade né então quis mostrar pra você um pouco aí dessa obra diz pra mim se tá no seu radar se esse tipo de leitura te interessa se você entendeu alguma coisa se você não entendeu nada até a próxima Deus abençoe é é é é é é